O Ishiki já invadiu Konoha e está disposto a fazer tudo pra conseguir capturar Kawaki. Porque como a gente sabe, ele tem pouquíssimo tempo de vida. E o pior, a gente não sabe se Naruto e o Sasuke vão ter poder o suficiente pra derrotá-lo. Mas talvez dessa vez possa ser diferente. Porque pelo menos a dupla de Konoha sabe das habilidades do próprio Ishiki. E parece que o Sasuke tem uma carta na manga. Então vem comigo acompanhar tudo o que rolou nesse capítulo insano do mangá 49 de Boruto. O capítulo começa mostrando aí os civis, notando algo estranho. Eles notam que você aí ainda não se inscreveu no canal. Que coisa feia, hein, cara? Então, se você ama Naruto e ama Boruto. Cara, não perde tempo, não deixa pra depois. Já se inscreve no canal, porque aqui, cara, tem vídeo toda a semana de Naruto e Boruto. Então, se inscreve nesse canal. Vamos junto aí, rumo aos 500 inscritos que falta pouquíssimo. E óbvio que eu dependo de você, né? Então ajuda o canal e não perca mais nenhum conteúdo. Valeu? Vamos continuar. Alguns civis notam a presença de Ishiki. Afinal, não é todo dia que tem alguém sobrevoando Konoha, não é mesmo? E a gente também nota que mesmo com o Miyakugan ativado, Ishiki ainda tem muita dificuldade em localizar o Kawaki no meio de tanta gente. Shikamaru informa que os civis já estão sendo evacuados e que somente Naruto e Sasuke terão permissão pra de fato entrar ali em combate contra o Ishiki. E Naruto não perde tempo e já sai dali indo de encontro ao Otsutsuki. E voltando para os arredores da vila, nós vemos o Ishiki aí perguntando a alguns shinobis onde está o Kawaki. E nessa hora, foi impossível não lembrar do Ten perguntando, né, pros shinobis da de Konoha onde estava o Naruto. Porque foi muito nostálgico e foi muito parecido. Um daqueles shinobis nem fala nada. Ele já vira lançando um monte de shuriken ali pra cima do Ishiki que nem se mexe, né? Ele apenas repele e as shurikens pegam em outro shinobi. E parece até que uma delas pega no olho dele. Parada de treta, hein? Ainda assim, o Ishiki fala de um jeito bem educado com eles. Mas ameaçando que caso eles não respondessem, ele ia sim começar a atacar algum incivil que tá por ali. E no mesmo tempo, o Shikamaru e o Sai estão levando o Kawaki pra um local secreto. E o Boruto também até deveria ir com eles. Mas o próprio Sai, que pede pra ele segurar ali mais um pouquinho, que eles querem trocar uma ideia antes. Ali, ele abre o jogo pro Boruto. Dizendo que a chance deles vencerem é de quase zero. Porque se eles já tomaram um pau pro Ishiki quando ele estava no corpo do Jigen, imagine agora que ele tá com poder total. Mas ele também toca no assunto do Boruto na luta dele contra o Boru. É que naquela luta, Momoshiki acaba tomando o controle do seu corpo. E assim ele ganha um poder incrível. E ele ainda revela que o maior medo dele não é de morrer em batalha. Isso ele até aceita de boa. Agora o medo dele é do Momoshiki tomar o controle do corpo dele e ficar de vez. E com isso, começar a fazer mal para todos, principalmente ali da vila deles. Enquanto eles estão tendo essa conversa, Ishiki já dá de cara com o Naruto. E ele fica surpreso que o Naruto conseguiu escapar do seu jutsu de selamento. E o Naruto até explica que ali em Konoha também tem ninjas excelentes. Eles até trocam uma ideia ali rápida. Mas o Naruto, como a gente já conhece, tem aquele sangue quente. E ele parte porque ele sabe fazer de melhor. Que é partir pra cima do inimigo, né? E ele já parte pra cima tentando acertar um soco no Ishiki. Mas ele erra porque o próprio Ishiki esquiva do seu soco e já acerta um chute nele. Então o Naruto é afastado ali por alguns metros e quando se dá conta o Ishiki já tá ali em cima dele novamente. E acerta dessa vez um porradão tão forte que o Naruto voa arrebentando várias construções pela vila. E aqui tinha um problema galera. Porque o Naruto ele tinha que se segurar e não poderia lutar no sério. Porque o impacto da luta deles poderia devastar a vila. E novamente quando o Naruto se dá conta, o Ishiki já tá ali em cima dele mostrando sua velocidade incrível, né? E ele já tá vindo numa voadura mortal. Sorte que o Sashiki chega na hora e utiliza seu Amenoteji Kara pra trocar de lugar com ele. E assim salvar o Naruto de um golpe mortal. E Sashiki diz o Naruto que veio pra luta preparado. Ou seja, Naruto, cola comigo, venha comigo que o pai tá on. Então ele pede o Naruto pra cobrir ele lançando vários kunais e shurikens enquanto ele parte pra cima do Ishiki. E mesmo sem entender droga nenhuma, o Naruto faz isso. E é óbvio que o Ishiki iria encolher tudo, né? Mas mesmo assim até o Sasuke lança em suas shurikens e no final lança até a sua própria katana. E o Ishiki consegue realmente absorver todas as shurikens ele lançada contra ele. Mas tinha algo especial ali, porque a katana do Sasuke ele não conseguiu absorver. E é aqui que a gente entende o que tá rolando. É que a espada era falsa. Na verdade aquilo era um jutsu de transformação feito pelo Boruto. Porque galera, o Ishiki não consegue encolher um ser vivo. Então o Sasuke se aproveita dessa fraqueza dele e explora isso, combinando com o Boruto antes de ir pro confronto. E lembra que eu disse que o Sasuke veio preparado? Então, na verdade ele está preparado pra matar o Boruto. Caso o Momoshiki se solte ali e comece a controlar o corpo dele. Porque a gente sabe que o Naruto na verdade é só paz e amor, né? As paradas assim insanas e de matança fica mesmo pro Sasuke. E o Boruto aceita tudo isso. Mostrando que ele está muito maduro sobre as difíceis decisões do que é ser um ninja, né? E voltando pra luta, o Boruto consegue acertar o Ishiki com um ataque, mandando os dois pra uma outra dimensão. E isso deixa até o próprio Ishiki surpreso do quanto o Boruto pode usar de poder do Momoshiki. Ah, e o Sasuke também leva o Naruto pra aquela dimensão rastreando o chakra do Boruto. E agora sim, Naruto e Sasuke podem ir com tudo. Sem se preocupar com civil, sem se preocupar com vila. Mas se bem que na sua última luta isso não adiantou muito, né? Mas se bem que agora eles vão ter ali o apoio do Boruto. Será que o Boruto vai ser útil? O que que tu acha? Comenta aí se você acha que o Boruto vai ajudar ou vai atrapalhar nessa luta. E claro, muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo aqui comigo. Valeu mesmo, espero que você tenha gostado. Obrigado também se você deixou o like. Muito obrigado também se você se inscreveu, que isso é muito importante. E sem mais, meu nome é Rafael Peixoto e esse é o Nerd na Net. Aplausos 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 Aplausos